Olá rapaziada, o que que pega? Se liga aqui ó, enquanto eu fiz em 11 dias, hoje é dia 11 de novembro, eu fiz basicamente 916 dólares, quase 5 mil reais, tá ligado? Se converter com o valor do dólar de hoje, então rapaziada, com esse canal de clipe, tá ligado? E você que quer também tá fazendo isso, sem ter que aparecer, tá ligado? Você que tem vergonha, mas quer faturar bem com a internet aí, com o canal de YouTube, tá ligado? Clica no primeiro link dos comentários, que vai tá te ensinando do zero, tá ligado? Clica lá, confere pelo menos, tá ligado? Que vai, como, te surpreender, já é? Tamo junto é nóis, deixa o likezão, compartilha e se inscreva no canal, e valeu! Fala tropa, família, é o seguinte, 10 horas viajando, acabei de chegar na Espanha, me madri aí. Olá que tá, manito? Ai calica! Então ó, não vou parar por aqui, mano, tô esperando o meu outro voo, que a gente veio fazer uma conexão. Vou pegar mais 3 horas aí de viagem pra chegar em Londres, e aí é o destino final. Vou tá postando tudo pra vocês, beleza? Tô meio sumido por conta disso. Foram 10 horas de viagem até aqui, depois eu vou pegar mais 3, então não tem como ficar postando nada dentro do avião. Eu só durmo, mano, por isso que o cabelo tá todo amassado. Mas é isso, família, beijão, bom dia, boa tarde, não sei, né mano, aqui é papo já de 3, 4 horas da tarde, já tô até perdido no horário. Mas é isso, valeu! Família, rapaziada, acabei de chegar, tamo aqui no quartinho, ó, do hotel, fechou. É, vou tomar um banho, dar descansado aqui agora, tem muita gente mandando mensagem aí, achando que eu tinha ficado em Madrid, na Espanha aí, pra jogar Black Jack. Eita! Black Jack gostoso da peste, mas não, tropa, não fiquei, só fiz uma conexãozinha lá, pra vir pra Londres, fechou. Vou ter que provar pra vocês que eu tô em Londres, né, senão vocês não acreditam também, mas é isso. Chegamos, hein, família, quartinho aqui, pá, não sei pra que que botaram essas camas de casal aqui, né, mas tudo bem. Ai, Calica, fala de Londres aí, bebê, toma, outra parada, tá? Toma aí, estropa, tomar uma ducha aqui agora, mais de 15 horas aí, viagem, nossa senhora. Então, rapaziada, o que que pega? Vou ter que tirar o som de algumas partes, porque, se tá ligado, se não, dá aquele direito autoral daquele modelo, tá ligado? Já deixou o like aí? Já deixa já, já, então é só isso mesmo, e tamo junto, continua aí. Que Black Jack de hoje não. Se eu tenho namorado, não tenho, meu namorado me deixou. Só porque eu fui mexendo o celular dele, enquanto ele tava assim. Mentira, não é isso não, zoeira. Eu tô aqui, ó, só na maquiagem. Ai, preto! Olha quem tá aqui! Tá no Rio de Janeiro com a mulher? Conta pra gente, Anizão! Ela tá dormindo aí do lado? Nossa, Livinho! Ah, foi o Livinho! Nossa, calma, calma, que esse Livinho me deixa fraca. Não, mas não é, não, foi o Livinho. Gente, domingo, vocês vão ver a Bruninha muito online com o Tommy. O Tommy leva a Bruninha pro mau caminho, porque o Tommy, ele coloca os funk nervoso. O funk que acaba com a Bruninha. Mas a Bruninha não sabe dançar, gente. A Bruninha é dura. Mas ele bota, porque ele gosta de ver Bruninha passando vergonha. O que eu ia botar? Já sei que eu vou botar. Isso é o quê? Corretivo. Pode passar. Ai, Deus. Quem? A Ariana tá facinha, tá vendo, né? A Ariana é facinha. Eu vou ir pra você aqui. Não tem respeito, né? Eu já vou pra revoar na bêbada. Nossa, amiga. Eu também. Foda-se. Que horas você vai chegar? A gente vai chegar lá pra um e meia. Foda-se, foda-se, foda-se. Porque a gente não vai abrir a festa. Ninguém tá falando. Coisa bela. Ela vai? Vai. Miga, você vai hoje? Que vida. Kiane, vai arrumar esse olho que tá mandando gastura. É isso mesmo, o Tommy me conhece muito. A Ariana, Bruninha, os caralhos, é tudo fácil. Eu, hein? Nossa, você tem que mudar esse nome, né? Só não mais aqui que você. Ei. Ei. Ariana. Ariana. Que? Bruninha, você quer ir? Ai, amiga. Só fala nisso, amiga. É, gente, eu não sei. Tem três mulheres aqui e vocês só conseguem falar de no Brudio. Tem três mulheres aqui, meu ovo. Ariana, esse cara jogou aonde? Não jogou em forma nenhuma. Tô zoando. Para me dizer. Nossa, parece um patete de patatá. Mariana, calma a boca aqui, amiga Bruninha. Tá esplanando aqui. Gente, ela tá me expondo. Ariana, parece um patete de patatá. Para de graça, bicho. Toma. Ó, quem é no Brudio? Quem? Amiga, bota aí no Instagram, no Brudio. Ninguém é interessante. Por quê? Ele... Para, Kiane. Eu vou te arrastar. Eu vou te arrastar. Você sabe que eu arrasto. Amiga, eles ficam me shippando com todo mundo. Eu não sei se eles me shippam mais com o Nobru ou com o John. Cadê você? Isabela, vem aqui. Eu tô te convidando pra vir na casa da minha amiga. Porque é assim. Nós manda. Nós que manda. Eu vou colocar assim, ó. Olha aqui. Ariana. Minha casa tava arrumada. Eu juro. Aí chegou a Ariana. Se eu prefiro o John Nobru, prefiro minha larga Tisha, que não me quer. Ariana, tá ficando com alguém? Ó, eu nem vou combinar nada. Eu vou deixar pras minhas amigas responderem. Não. Tem que ser sincera. Comigo só. Dá não, gente. Aqui, ó. Comemorando. Não tô, gente. Juro, não tô. Gente, quem que é esse Nobru que todo mundo fala? Eu nunca vi. Quem que é Nobru, amiga? É dos jogos lá? Você é louco? Por essas aí, eu morri a cor. E o pior, a cor não é nós. Esse é o pior. Real. Nós duas aqui, se a gente contar. Vocês acreditam? Se a gente contar a nossa história, vocês choram. Vocês choram. Eu disse alguma coisa aqui que tava onde a gente tá preta. Mais corna do que eu e essa daqui, ó, não existe. Que lista preta que você tá vendo? Tá vendo isso? Tá assim, um negócio preto assim, escuro marrom. Só você tá vendo. Só você tá vendo, porque eu não tô vendo, não. Ó, vamos acabar aqui, vai. Ela vai apagar aqui, vai. Ela vai apagar aqui, vai, vai. Ela vai apagar aqui, vai. Ela vai apagar aqui, vai. Ela vai apagar. Ela vai apagar aqui. Legenda por Sônia Ruberti